O que você quer dizer? O que será que me dá? E me mole por dentro? Será que me dá? E brota a flor da pele? Será que me dá? E que me sobe as faces e me faz corar E que me salta os olhos a me atraiçoar E que me aperta o peito e me faz confessar O que não tem mais jeito de disser E que nem é direito ninguém recusar E que me faz mendigo e faz suplecar O que não tem medida nem nunca terá O que não tem remédio nem nunca terá O que não tem receita O que será que me dá? Que dá dentro da gente que não devia Que desacata a gente que é rebelia Que é feito uma guardente que não sacia Que é feito estar doente de uma folia E nem dez mandamentos vão conciliar Nem todos os argumentos vão aliviar Nem todos os quebrantos toda alquimia E nem todos os santos será que será O que não tem descanso nem nunca terá O que não tem cansaço nem nunca terá O que não tem limite O que será que me dá? O que será que me dá? O que me queima por dentro será que será? O que será que me perturba o sono será que me dá? Que todos os tremores me vem agitar Que todos os ardores me vem agitar Que todos os suores me vem encharcar E todos os meus nervos estão a rogar E todos os meus órgãos estão a clamar E uma aflição medonha me faz implorar O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem governo nem nunca terá O que não tem juízo